A CIDADE NO BRASIL As minhas dicas e truques e dicas não servem para ti Tens que arranjar as tuas Cada pescador com a sua cana de pesca É assim que funciona A última vez que eu ouvi isto Também foi a primeira Eu não conhecia isto Eu sei que é estúpido e é ridículo eu não conhecer isto Mas eu juro que não conhecia isto Isto pode ter passado na rádio ou qualquer coisa Quando eu andava de carro Mas eu nunca liguei Eu não ouço este tipo de música E quando fui ao Coisa da Thumb Media Era da Thumb Media Aos prémios da Thumb Media Os gajos tinham lá uma banda à capela Que fez de certa forma uns covers Das músicas que estavam Nomeadas para a música do ano E eu ouvi as músicas E os ensaios à capela Estavam muito engraçados e não sei o que mais Os gajos eram bons A banda era muito boa Aliás eu falei deles quando vim streamar No dia a seguir a ter ido a esses prémios Foi uns prémios espetaculares Até em termos de logística E tudo mais Aliás ainda quando Foi ontem Ontem ou anteontem Encontrei a Rita Camarneiro na rua E foi apresentado por ela Foi muito divertido O entrega para mim estava muito a giro E eu vi os nomeados E não conhecia ninguém Portanto Mesmo as bandas que eu já tinha ouvido falar Como a Blaia Ou os Wet Band Gang Ou não sei o que Eu não conhecia as músicas dos gajos Então o que eu fiz foi Vi quem é que era Apontei No telemóvel E quando cheguei a casa Fui ouvir Do género Epá não conheço isto Vamos ver as 5 músicas nomeadas Isto é só artistas portugueses Epá e comecei do início E não sei o que A Blaia foi para aí a penúltima Ou caralho E o que é que acontece Ainda tenho Um bocado da ereção Ter visto esta merda Há tipo 4 meses atrás Entendes? Epá E a verdade é esta Ok? Excusam de estar para aí com merdas Que vocês entendem O que é que eu estou a dizer Porque 99% das pessoas Que estão a ver esta merda Neste momento Não tem andamento para a Blaia O velho tem Mas vocês não têm Vocês precisam De outro tipo de andamento Estamos a falar De uma trintona em cima da mesa Vocês não sabem bem O que é que é isto Não sabem lidar com o animal E o caralho Vocês não têm andamento Para esta merda Escusam de estar para aí A dizer que dão releito E o caralho Vocês não dão releito Ok? Vocês não entendem Qual é que é o problema E então pá Eu não posso meter nisto Ok mano? Porque isto é verdadeiramente Não sei Não quero Isto é capaz de me reventar Uma artéria no pênis Entendes? Portanto é melhor não Por uma questão de saúde O outro gajo também Tem que se proteger Estás farto da música Pois o meu problema Também deve ser esse É que eu só ouvia música E duas vezes na minha vida E uma delas foi Nunca haverá a capela A outra foi uma vez Que ainda me lembro dela Acho que nunca me vou esquecer Segui a Margarida Arrislova Enfim Portanto uma questão de saúde É melhor não carregar no play Da cada merda Eu não sei se tu te aguentas Mas eu não me aguento O velho não tem Eu costumo dizer Que não tenho coração para tudo Mas tenho pizza para mais E o gajo tem que se controlar A bláia é muito feinha Exatamente Valente Exatamente É isso mesmo Ok? Tens que ser sincero Ok? Mas tu não entendes Que tipo de animal é aquele Entendes? Mas tu não fazes a mínima ideia Para que é que aquilo serve Entendes? Não entendes? Faz sentido? Por isso é perfeitamente normal Que tu digas Ah pá A bláia é muito feinha É o velho Isso não sei o que Sem maquilhagem Não sei o que Eu entendo É isso mesmo Tenho de ser sincero É isso mesmo Não serve para contar Exatamente A conversa de ter fé A mulher não opina Eu não fui ver Margarida Eu não carreguei-lhe o play Ok? Calma Não faltar ao respeito da bláia É o mesmo que dizer É a conversa de ter fé O Big Miga diz que o tamanho dele Não lhe chegava à peida Foda-se puto Tens de comprar o Kama Sutra É camarão Tiras a cabeça E comes o resto Pois coberno Tu não entendes O que é que é aquilo puto Eu não sei como é que tenho de explicar A vocês Vocês não têm experiência Para perceber o que é que é a bláia Tipo tu não comes aquilo Percebes? Eu não sei se tu viste O filme do 300 Viste o filme do 300 Com o Como é que vai chamar O Leonidas Não é? Lembras-te do gajo ali Tipo A ser atacado A macho Uma cena a macho Com o peitaça de fora A inferioridade numérica A ser atacado pelos persas Pronto É mais ou menos o mesmo Que ir para a Cama Cabelaia Deve ser uma experiência parecida Percebes? É tipo Forse Parta E o caralho E seja o que Deus quiser E o caralho E acontece O objetivo É não podes perder Nem que te seja a penaltis Pode ir a prolongamento Pode ir a penaltis Não te podes deixar perder Mas mesmo que ganhes Não chegas lá E não saias lá A pensar que comeste Porque aquilo não é um camarão Homem Aquilo não é um camarão São coisas que vocês não entendem Ok? Portanto Mas são coisas que eu também Não vos posso explicar Ok? São coisas que vocês vão lá Com o devido tempo Provérbios marados da stream Chuva em novembro Natal em dezembro Gaivotas em terra Peixe no mar Grão a grão Passo fome Devagar Demora-se uma eternidade A chegar a algum lado Depressa também se chega lá Só que mais rápido Em terra de cego Se perdes a bengala Estás fudido E que é? Parabéns Thank you Não estás em condições Para aparecer no stream Estás de pijama Uma grande briga Mas 10 anos a aturar esta mulher Não foi fácil a minha vida Nunca pensei Deus exista A força que eu tive Para aturar esta mulher Durante 10 anos Foda-se Para você dizer Oh velho Nunca fizeste nada Em que tu te sentiste Um homem do caralho É pá já Está aqui Um exemplo Não é para todos É 10 anos Foda-se Quem diria Quem diria Uma borracha nos costos Manda-me uma borracha 10 anos 10 anos Não é para todos É para todos Vocês também têm que lá chegar Têm que encontrar É para a vida É pá Calma Não assino nem nada Não assino Mas houve algum contrato Houve algum contrato Ou qualquer merda Contrato verbal Palavra de honra Qual que é? Eu não fiz nada disso Ou não tens honra Isto é um dia de cada vez Um dia de cada vez É para a vida Estou fodido Ainda agora vi um clipe Tão interessante Era a boleia Era a boleia Não me preocupes Eu não sou se fimenta Nesse sentido Sim Clipes posso ver Clipes posso ver Peraí Eu também sei avaliá-las 10 aninhos Meu que foda-se É muito tempo É muito tempo Estamos a bater recordes A mulher Ainda não visto nada Ainda não vi nada Vamos até aos quantos Aos 25 E depois posso comprar um Porsche E javardar Com uma crise de Mas já não pode ser Meio idade Já não pode ser Meio idade Já é crise de terceira idade Uma crise de terceira idade Posso ter uma crise De terceira idade Comprar um Porsche E endividar-me com um Porsche Não, não pode Não é com cabelo branco É quase sem cabelo Só com o cabelo aqui atrás Assim ao vento do Porsche Exato Não Dá um boost Dá um boost Está a puxar o banco O terrorismo tem que ganhar Nice Queres isto? Queres que formar-se? É Servidores de merda Foda-se Vocês viram o meme que eu Um gajo mata os gajos E eles morrem passado duas horas Vocês não repararam? Tenho kit What the fuck Tipo Como o caralho Um gajo não tem muito aim E o caralho Mas puta que pariu Também tenho pena do ceguinho Drop 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 Era se me vai Era se me vai Drop 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 aí Toma, toma Eu tenho kit Onde é que estás? Estou sentado É como o pessoal joga Agora outra vez Como o pessoal joga É sentado Não sabias? Quando pedes drop sentas-te Não sabias? Forra Eu não Eu não Não vi essa Agora ganham as shortas A gente dois Ou não queres? Dá outro Outro Estou aqui com eles Estou a puxar longe já Pode chamar para o site Olha a bomba Vou buscar Vou buscar Entra das casas de banho A 100 com a minha log Anda, anda, anda Anda quando? Estão os dois lá Estão os dois lá Falta casas de banho A 100 com a minha log Casas de banho Ou dá-se? Está bem Faca na mão Santa Maria Vamos jogar 2-2-1 O lurker do B Cuidado com os buchos Bait, estás comigo no conector E eu vou correr conector Por isso anda comigo Eu vou contigo conector O bait Que é o gajo do conector O gajo nem a bomba Eu vou lutar Estes gajos falam um vietnamito É muito complicado Boa 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 Mandou-me a correr Furado pela parede dele É mais um turco Já vi tudo Já vi tudo É pouco Oh puto Comeste-o completamente Com o noise Fizeste barulho Até àquele cantinho E depois fizeste NN Comeste-o completamente Com o shift Tem aí um MP não? Agora lá Eu O Lion está com medo Já com medo AP AP Estão inventando Não puto A minha cena não é medo A minha cena é que o puto tem MP para caralho E eu não sabe o que é que anda a fazer Short mais 2 Oh Estão a 50 vidas Dois hitos da capa Eu estava a 100 Eu não levei Ed Como é que eu perdi esta puta deste duel Eu meti-lhe a puta da mira em cima Eu vou smoker long Eu vou smoker long Alguém que smoker mini pit Eu vou casa sozinho E vocês corram short Eu não sei smoker mini pit Eu não sei smoker mini pit É o smoker Então olhadamente Ui Sabes Smoker Smoker Posso flachar para sair de casa? Não és tu que puxa short Porra tu disse que vinhas de casa Oh hill k'rharos Sai daí em segundo contacto Mentre já Experibido Sai 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 Vamos dar Vamos dar aqui rate debate Volta a puxar Xemido Ficare bad Eu tenho finido Já vem CROÇ eu nem sei o que é que estás a fazer eu nem sei o que é que estás a fazer eu nem entendo nada do que estás a fazer tu troca os bains dessa merda porque foda-se que pariu é que nem onde plantas a bomba eu digo que vou a casa sozinho e o caralho foda-se eu nem entendo ai é com o caralho que a puta da becla se me quer ruína vou matar-os desapareci nesse moleque o gajo desapareceu para a puta sai à direita outro aí tem que ver é vanavart isso vai cheio cuidado vai caí-se até vai isso não é pi está lá a ver eu ganhei esse monster é um festival esta merda é abrir nas minhas trades e depois é PIMBA 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 é isso mesmo é isso mesmo aproveita aproveita as trades que elas não duram elas não é para sempre não é para sempre quero que vamos ver bora não é para sempre foda-se também vou fazer uma entry calma não vão morrer todas as rondas caralho vou matar gajo que fica com a 30 HP e a 10 e o caralho para o senhor rápido 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 a esquerda Vem! 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 Já está! Já está! Chega o CT todo, que eu estou a ver sobre... Vem! Aquela giga joga ali para si ao mudo, caralho, a fazer curvas! Vem!